Olá, 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 olá Olá, olá, olá Minha casa, minha vida Minha luta, minha dor Herança de uma fortuna Construída com muito amor Ninguém sabe quantas lágrimas Entre sorrisos e águas É o bastante que representa E um todo em que sou capaz Minha casa Minha vida Minha luta Minha dor Minha dor Herança de uma fortuna Construída com muito amor Só tenho muito que agradecer A minha chefe Mãe padroeira Por tudo que tem me feito Com sua bondade Me deu o direito De viver cantando E ser tão feliz Oh 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 La 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh